Thomas, Robes, Macedo Amorim, 33 anos, Fortaleza, Ceará, Brasil, Operador de Telemarcha e Streaming, eu tenho filhas, Beth, Sia, Britney, Tabu, Coco, Cash, Madonna, Mayara, Maraíza, Pop e o Bolinho, Dog, dois em primeiro lugar, Jaime, tamo junto sempre, minha mãe, meu tudo, um pai, Iago, Cash, uma eva cunhada, YouTube, 2011, vídeos culturais e de comércio 2021, monetizado, Guilherme, quadrilha junina, dançar, ginástica, artística, motivacional, banda marcial, disciplina, observador, pra dar o próximo passo, sem rótulo, sem preconceito, gordinho assumido, pressão alta, viajar é bom demais, rei ter tentado, tentando ser eu, desistir no primeiro dia de jogo, GTA V, Fakimongo, Yogiô, tô aceitando sugestão, PS4, PSGMP, 037-527-1396, meu canal é de humor, sonho, aprender a cantar, morar em SPRJ, fazer turismo macabro, passar o dia jogando no YouTube, viver dele, canal de Google, Pokémon forte.